Bom, o que ocorreu ontem só foi o resultado de investigações que iniciaram há um bom tempo quanto a homicídios e desaparecimentos aqui nessa cidade. Dessas investigações, conseguimos encontrar o cemitério da facção criminosa que atua aqui na cidade. Disso foi requisitado e foi deferido pelos nossos juízes alguns mandados de prisões e também de busca e apreensão. E dentro de um desses mandados de busca e apreensão, ontem também encontramos uma grande quantidade de drogas pertencente também à mesma facção. Doutor, quanto aos conduzidos na noite de ontem, agora já na quarta-feira, com a investigação em andamento, como que está a situação dessas pessoas? Bom, foram quatro conduzidos, contudo um deles foi identificado que ele arrendava um pedaço da propriedade para poder fazer um trabalho lícito de plantio de horta e ele foi colocado em liberdade e não permaneceu preso em flagrante.